Na historinha de hoje, nós vamos contar a rotina de duas estudantes. Uma estudante má, que não leva nada muito a sério. E uma estudante boa, que faz tudo direitinho. A estudante má se chama Stacy e a boa se chama Selena. Boa historinha para todos! Ainda estava de noite, quando Selena já começava a despertar. Afinal de contas, ela era uma menina muito matinal. Gostava de sempre acordar bem cedo. Ai! Que oração, que oração, que oração! Nossa, acordei uma hora mais cedo do que eu precisava. Ai, eu adoro acordar mais cedo. Desta forma, eu consigo organizar tudo o que eu preciso deixar organizado. E também fazer as coisas que eu gosto. Assim, parece que meu dia rende mais. Deixa eu beber um pouquinho de água. Hum, que delícia! Adoro beber água de manhã. Faz parte de uma rotina muito importante para o nosso organismo. Agora, deixa eu escovar os meus dentinhos e continuar com a minha rotina. Eu gosto tanto de manter o meu cantinho todo organizado, tudo no seu lugar. Ah, nossa! Eu esqueci isso aqui aberto. Cruruzes, não gosto de deixar nada aparecendo bagunça. Oi, Misty, tudo bem? Ai, que gatinho fofinho. Onde será que eu deixei o meu roupão? Ah, tá aqui. Nossa, é muito importante trocar de roupa para tomar banho. Ai, tomara que a água esteja bem quentinha. Afinal de contas, eu gosto muito quando a água está bem quente. Ai, eu nunca esqueço de fechar o box, porque eu sei a bagunça que faz. Então, eu gosto de manter tudo muito bem organizado. Ai, deixa eu usar aqui o banheiro para fazer um pipizinho. Prontinho. Ai, deixa eu... Nossa Senhora! Parece que eu acabei de sair da toca do leão. Eu sempre acordo com o meu cabelo muito bagunçado. Mas isso se resolve num passo de mágica. Você quer ver? É só pegar essa escovinha aqui e passar por aqui. Prontinho. Falei para vocês que tudo se resolviu num passo de mágica. Agora sim, estou muito linda para continuar o meu dia. Deixa eu escovar os meus dentinhos, porque não podemos esquecer de escovar os dentes. Comenta para mim nos comentários. Vocês escovam os dentes antes ou depois do café da manhã de vocês? Ai, eu queria muito saber como é que é essa rotina. Ai, ai, prontinho. Dentinhos desescovados. Agora vamos continuar nosso dia. Mas antes, nada como um bom perfuminho para te deixar com a autoestima super elevada, né? Começar o dia toda perfumada, não tem preço. E afinal de contas, quanto tempo já passou fazendo tudo isso? Ah, calma aí. Eu tenho que trocar. Deixa eu colocar meu pijaminha, porque a gente vai trocar de roupa daqui a pouquinho para ir para a escola. Deixa eu ver aqui no meu celular. Nossa, se passaram apenas meia hora. Eu tenho muito tempo ainda livre. Adoro isso. Ai, deixa eu colocar meu celular aqui e eu estou morrendo de fome. Vamos ver o que tem para comer. Bom, de manhã eu gosto muito de comer ovos e pão integral. Mas como eu estou vendo que não tem pão integral, hoje eu vou comer apenas ovos. Deixa eu pegar aqui alguma tigelinha. Deixa eu ver. Ah, tem aqui um pratinho. Não, deixa eu pegar essa tigelinha. Pronto. E agora eu vou pegar a frigideira para a gente fazer alguns ovos fritos, como se fossem omeletes. Vou bater aqui. Pronto. Vou comer dois ovos, porque eu gosto bastante de proteína. Bom, o fogo já está aceso. Vou pegar aqui meu copo rosinha e vou colocar um pouquinho de leite vegetal. É muito bom para a minha saúde. Pronto. Deixa eu fechar a geladeira. Ai, será que meus ovos estão prontos? Deixa eu ver aqui. Não parece que está sendo frito, mas eu acho que já estão prontos. Bom, vou colocar aqui na minha tigelinha. Pronto. E agora sim. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, pela minha saúde, pela minha família e pelas minhas conquistas. Muito obrigada por tudo. Amém. Agora sim, né? Hum, que gostoso. E esses ovos, hein? Deve estar uma delícia. Ai, que gostoso. Eu adoro proteína de manhã. Hum, muito bom, né? Deixa eu aproveitar para lavar essa louça, porque eu não gosto de deixar muita louça na pia. Já vi que tinha dois pratos aqui e eu não gosto muito de tudo isso. Deixa eu colocar um pouquinho de detergente. Pronto. Olha só os pratinhos. Pronto. Agora está tudo organizado. Prontinho. E esse daqui eu vou deixar assim e pronto. Opa, não posso esquecer do detergente. Vou aproveitar que ainda está cedo. Vou dar uma olhadinha nas notícias. Vai que tem alguma coisa importante que nós precisamos saber, não é mesmo? Alguns momentos depois. Bom, pelo visto não tem muitas coisas importantes, então eu nem vou continuar olhando isso daqui. Bom, agora vamos voltar para o quarto. Tuxa, ainda está de noite. Eu nem acredito que eu acordei tão cedo assim. E olha só, faltam apenas uns 10, 15 minutinhos para começar a amanhecer. Bom, como ainda está um pouquinho escuro, eu vou começar a acender algumas luzes por aqui. Eu gosto muito dessa luminária, porque a cor dela é tão forte. Olha só que eu fico até rosa. Fico verde, fico amarelo e fico desligada. Ah, eu adoro a minha cor favorita é rosa. Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que eu ganhei várias premiações na minha escola? Eu sou uma das melhores alunas que tem. E olha só todos esses meus troféus. Que legal, né? Deixa eu fazer um pouquinho da minha leitura de manhã, porque eu não posso me esquecer. Alguns momentos depois. Uau, que legal. Eu acho que já está na hora de eu começar a me arrumar, viu? E aí, já amanheceu. E olha só, ainda faltam 30 minutos para a gente começar a aula. Então eu posso me arrumar tranquilamente ainda. Vamos ver o que tem por aqui. Bom, o sapatinho vai ser esse. Deixa eu ver qual é o mais uniforme. Deixa eu ver se eu coloco alguma coisa no cabelo para aprender para não atrapalhar na hora do estudo. Vou passar um pouquinho de batom, porque eu sou vaidosa. Apesar de ser muito, muito boa aluna, eu gosto de ser vaidosa ao mesmo tempo. Mas eu não levo maquiagem para aula, porque eu acho que isso não me acrescenta em nada. Então eu vou colocar o meu uniforme, vou guardar o meu pijaminha, vou colocar o meu sapatinho e vou guardar o meu outro sapatinho. Prontinho. Agora eu vou pegar a minha mochila. Eu gosto de mochilas grandes, porque as mochilas grandes me dão opções maiores de colocar mais livros, porque eu sou muito apegada aos meus livros. Bom, agora eu vou colocar as minhas coisinhas aqui no meu estojo, dentro da minha mochila. Agora, deixa eu ver uma coisa. Eu lembro da professora de arte ter falado para mim na aula passada que precisava levar um trabalho sobre algum desenho. Deixa eu ver, eu acho que eu coloquei aqui. Tenho certeza que eu fiz. Aham, falei para vocês que eu tinha feito? Bom, eu vou levar o que eu achei mais bonito. Vou levar um lápis também. Ai, não posso esquecer dos meus livros. Eu vou levar todos esses livros, né? Levar muito material nunca é demais, não é mesmo? Bom, deixa eu arrumar o meu quarto agora, porque eu não gosto de deixar meu quarto bagunçado para depois, quando eu chegar, eu ter bastante trabalho. Então, só vou colocar isso daqui lá na geladeira e eu acho que de... Ai, tem mais livros aqui, pronto. Agora sim. Ai, pera, isso daqui não é aqui. Deixa eu colocar isso daqui guardadinho em algum lugar. Deixa eu ver, aqui no cantinho, pronto. Agora sim, está tudo organizado. Meu celular eu vou deixar aqui mesmo, porque não compensa levar para a escola. Isso é pura distração, isso não me deixa muito atenta na aula. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Já coloquei comidinha para o Misty, para ele não ficar com fome enquanto eu estiver na aula. Então, está tudo certo. Agora, só deixa eu jogar essa embalagem no lixo. Pronto. E prontinho, estou pronta para a minha aula. Está super cedo ainda. Vou chegar super cedo na aula de hoje. O dia já tinha amanhecido e a Stace, que é a nossa garota má, ainda estava dormindo. E detalhe, ela estava dormindo com fone de ouvido. Ela tem o hábito de dormir escutando música. Mas isso pode prejudicar ela no futuro. Então, espero que ela acorde logo. O despertador toca, mas nada da Stace acordar. Será que devemos nos preocupar? Ai, 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 ai. Ai, que despertador chato, viu? Pena que a minha música acabou de terminar. Se ela não tivesse terminada, eu não teria escutado esse despertador chato. Eu vou terminar de dormir. Mais uma vez, o despertador de Stace toca avisando ela de que tem que acordar, porque ela tem que ir para a escola. Ela não pode esquecer. Mas, à altura desse campeonato, ela já deve estar atrasada por conta da rotina dela. Ai, é sério. Se dependesse de mim, eu jogava esse despertador pela janela. Mas, como o vidro de janela está tão caro, eu não vou fazer isso, viu? Pronto, agora não vai despertar mais. Ruruzes, credo, que despertador chato. Ai, já que ele me acordou três, quatro vezes, né, no meu sono de beleza, eu já vou aproveitar para escovar meus dentes. Ai, eu acho que eu nem vou tomar banho agora, viu? Eu vou deixar para tomar banho depois. Eu sei que eu sempre me arrependo porque o banho deixa a gente mais disposta. Mas, ai, eu nem quero tomar banho agora. Ai, eu estou com preguiça, viu? Ai, nossa, que bagunça. Eu devia ter limpado essa bagunça ontem. Eu sempre fico com preguiça de limpar e depois me arrependo. Ai, deixa para depois que depois eu faço. Ai, agora cadê minha escova? Essa escova está suja. Ai, não quero essa. Eu vou pegar essa daqui que está limpa. Esse é o bom de comprar várias escovas. Quando você tiver uma escova suja, você só pega outra escova que está limpa e usa. E vai trocando assim, assim, diariamente, sabe? Ai, para que se preocupar com isso? Ai, deixa eu colocar bastante pasta. Bastante pasta porque eu gosto de muita pasta. Muita mesmo. Ai, já está ótimo, já está ótimo. Pronto. Ai, o meu cabelo está horrível. Mas, nossa, tem que pentear cabelo todos os dias. Para que isso? Não vejo necessidade. Até porque esse bagunçado forma umas ondas naturais que eu gosto. Então, se alguém reclamar, não estou nem aí. Vou assim mesmo. Ai, eu estou com fome, viu? Nossa, que horas são, será, hein? Independente da hora, eu só sei que eu estou com fome e quero comer. Deixa eu ver o que tem para comer. Ah, tem ovos, queijo, leite, leite vegetal. Ah, tá bom. Deixa eu pegar um pouquinho de leite. Cadê o copo? Pronto. Vou pegar nesse copo um pouquinho de leite. Leite normal mesmo, porque é mais gostoso, né? Ai, poxa, eu não comprei nada muito bom, né? Muito gostoso para comer. Poxa, deixa eu ver aqui em cima. Hum, tem esse picolé. Eu acho que daqui a pouquinho vou abrir esse picolé. Vou deixar ele descongelando aqui em cima. Olha, eu lembrei que tinha pizza. Ontem eu comi pizza, então hoje eu vou comer pizza também, né? Custa nada, a pizza está tão gostosa. Eu já estava ali no forno, toda fresquinha e esquentadinha. Eu vou comer um pedaço. Nossa, ainda é a minha favorita. Deixa eu sentir o cheiro, hein? Hum, que gostoso. Essa pizza está muito boa. Eu vou comer ela mesmo, não estou nem aí. Ah, que delícia. Eu vou comer outro pedaço, porque eu mereço e eu estou com muita fome. Deixa eu ver se tem mais pedaços. Tem sim, olha só. Vou comer mais um pedaço. Hum, acho que esse aqui eu vou guardar para o almoço, hein? Gente, eu vou deixar aqui, porque depois na hora de fazer o almoço, eu sempre fico com preguiça de fazer almoço. Aí eu vou e como de novo, sabe? Essa pizza aqui. Ai, que delícia. Ai, deixa eu tomar esse leitinho também, porque afinal de contas, esse leite é muito gostoso, né? E bom, agora o mais delicioso é esse picolé. Ai, que delícia. Esse é o melhor café da manhã do mundo. Ai, sujei uma louça. Que droga, viu? Eu não queria ter que sujar uma louça, mas ai, não tem problema. É só um copo. O que tem a ver com um copo na pia? Depois eu lavo. Ai, credo. Dei eu lavar louça. Bom, deixa eu ver que horas são. Hum, tenho cinco minutos. Nossa senhora, cinco minutos parece que é uma eternidade para mim. Dá tempo de fazer muita coisa. Afinal de contas, eu sempre chego um pouquinho atrasada, né? Então, o professor já está acostumado comigo. Agora, deixa eu ver aqui com que roupa que eu vou para a escola. Meu Deus do céu, isso aqui é pijama. Realmente, eu dormo de pijama, né, gente? Mas hoje eu acabei esquecendo de dormir de pijama. Então, eu dormi com a minha roupa mesmo. Que é mais fácil, né, gente? Você acorda e já está pronta. Ai, para que tanto desespero, né? Ai, eu acho que eu vou com esse sapato rosa. Porque eu gosto muito dele. Gente, eu tenho que realmente dar uma organizada. Mas como eu consigo me encontrar às vezes? Para que ficar me preocupando tanto? Ah, deixa eu ver com que roupa que eu vou. Eu vou tentar ir com uma roupa mais discreta para não chamar muita atenção, né? Mas eu devia ter comprado o meu uniforme. Mas eu ainda não comprei o uniforme. Então, deixa eu ver com que roupa que eu vou. Ai, eu não sei não, viu? Será que eu vou de vestido? Será que com esse vestido? Deixa eu ver com que bermuda. Ai, será que eu vou de casaco? Eu não sei se está muito frio. Mas eu acho que eu vou de vestido. Será? Eu não sei, gente. Nossa, que bagunça. Mas eu sempre me encontro na bagunça. Isso que importa. Pronto. Eu acho que eu vou com esse look. Afinal de contas, eu estou muito bonita. Nossa, deixa eu ver com essa blusinha. Essa blusinha está muito linda. E eu vou colocar essa bermudinha. E eu vou colocar essa blusinha por cima. Pronto. Estou me sentindo muito linda. Poxa, cadê o meu lacinho de cabelo, hein? Cadê o meu lacinho de cabelo? Ai, onde é que foi parar o meu lacinho de cabelo? Nossa senhora. Será que está aqui debaixo? Ai, esse boné também é muito legal. Ai, mas boné hoje não, viu? Deixa eu ver. Gente, onde é que está o meu lacinho de cabelo? Onde é que está o meu lacinho de cabelo? Ai, meu Deus do céu. Acabei de falar que me encontro, mas não estou me encontrando dessa vez. Ó, Misty, você está debaixo do meu lacinho de cabelo. Poxa, viu? Ai, que gatinho mais chato e insuportável. Vai brincar com sua bolinha. Vai, pega, pega, pega aí, pega. Ah, lembrei de uma coisa. Olha aqui, meu videogame. Ai, não, mas acho que vou jogar outro videogame. Ai, tem esse daqui, olha. Hum, eu adoro jogar esse videogame. Aqui tem os melhores jogos de todos. Olha só que legal. Isso, isso, vai. Isso, não, 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 não. Não atrapassa, não atrapassa. Nossa, eita, seu chato. Sai da minha frente, rápido. Ai, enjoei desse jogo. Deixa eu jogar o outro. Ah, pronto. Ah, esse daqui é o de corrida muito mais rápido. Vai, 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 rápido, vai, rápido. Isso, isso, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Estou ganhando. Yeee, ganhei. Eu sempre venço nesse jogo. Eu sou muito boa. Nossa, já está na hora da aula. Era, na verdade, para eu estar na aula. Mas, enfim, né? Vamos fazer a mochila. Porque eu tenho que organizar minha mochila. Cadê minha mochila? Ah, está aqui. Pronto, achei. Deixa eu ver. Olha, já tem umas coisas aqui dentro. Eu acho que está bom. Um livro, um estojo. Deixa eu ver se tem... Ah, minhas coisas de estojo estão aqui dentro. Uma água, porque a professora me deixa entediada às vezes. Aí eu quero beber água. Prontinho, gente. Eu acho que é isso mesmo que eu vou levar para a escola. Ai, deixa eu pegar mais uma coisa muito importante que eu quase esqueci. O meu videogame, que eu sempre passo. Ai, eu adoro esse vídeo. Ai, eu vou levar o meu celular também. Porque vai que alguém me liga, né, gente? Bom, eu acho que agora estou pronta. Nossa, será que eu fui a primeira a chegar na aula hoje? Ah, não. A Joyce já chegou. E aí, Joyce, tudo bem? Oi, Selena, tudo bem? E você? Eu estou bem também. Faz tempo que você chegou? Claro que não. Eu acabei de chegar. Nós duas sempre chegamos muito cedo, né? É verdade, Joyce. É verdade. Eu acho que nós duas sempre somos as primeiras, viu? É verdade, Selena. Senta aqui do meu lado hoje. Claro, Joyce. Eu adoro sentar aqui na frente com você. A professora já falou alguma coisa? Ainda não, Selena. Ainda não. Ela está esperando todo mundo chegar. Ô, Joyce. Ô, Joyce. Você trouxe o dever de casa? Claro que eu trouxe. E você trouxe? Claro, né? Você achou que eu ia esquecer? Ô, Selena. Ô, Selena. Será que o pessoal não está muito atrasado, não? Eu também acho. Vamos perguntar para a professora que horas são? Professora, professora, professora. Pois não, Selena. Tudo bem. Você já chegou? Sim, professora. Já cheguei. Que horas são, hein? Que horas você vai começar a aula? Não está demorando muito? Claro que não. Ainda faltam cinco minutos para começar. Ah, entendi. Nós que chegamos muito cedo mesmo, né, professora? É, vocês chegam cedo como sempre. Vocês são alunos exemplares. Pode se sentar, por favor. Alguns momentos depois... Todos os alunos chegam na sala, exceto um aluno. Bom dia, classe. Tudo bem com vocês? Tudo bem, professora. Tudo bem, classe. Então, classe, como vocês sabem, hoje é o dia da entrega do trabalho de arte. Vocês todos fizeram o trabalho de arte que eu pedi para vocês? Eu fiz, professora. Eu fiz. O meu já está aqui na minha mesa. Ah, muito bem, Selena. Gente, então deixem guardadinho o trabalho de vocês na mesa. Porque a professora vai passar mesa por mesa dando uma olhadinha, tudo bem? Tá bom, professora. Deixa eu ver o seu, Selena. Olha, professora, eu confesso para você que eu tinha me confundido no começo. Eu achei que tinha que ser colorido. Mas depois eu lembrei que a senhora falou para mim que tinha que ser preto e branco. E eu refiz o meu desenho e espero muito que você goste. Ah, muito bem, Selena. Ainda bem que você lembra de tudo, né? Você presta muita atenção na aula. Você está de parabéns. Por favor, deixa eu ver seu desenho. Hum, muito bem. Muito bem mesmo. Vou guardar comigo, tá bom? E depois eu te dou com uma nota, tudo bem? Tá bom, professora. Muito obrigada mesmo. E eu percebi que você trouxe todos os livros das matérias que eu pedi para vocês trazerem. Você está muito de parabéns com o seu comportamento, viu, Selena? Você está encaminhando para ir para uma boa faculdade. Ai, professora, nem falar isso porque eu fico toda estremecida. É meu sonho ir para uma boa faculdade, meu sonho desde criança. Eu tenho certeza que se você continuar assim, você vai conseguir muito em breve. Você vai ver, tá bom? Agora espera que eu vou recolher os trabalhos dos outros alunos e depois eu vou entregar com a nota, tudo bem? Tá bom, professora. Agora, Joyce, o seu, por favor. Tá aqui, professora. Pode pegar, por favor. Muito bem, Joyce. Vou deixar o de vocês aqui na mesa já, olha só. Depois a gente vai fazer a avaliação, tudo bem? Só esperar um pouquinho na carteira. Quem é o próximo? Ai, Joyce, tomara que a gente tire nota 10, né? É verdade, Selena, é verdade. Não vejo a hora de tirar nota 10 de novo. Eu estou colecionando notas 10. Ai, 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 você, viu, Joyce? Ué, cadê a Stacey? Ela não chegou ainda? Acho que não, professora. Na verdade, você sabe que ela chega um pouquinho atrasada, né? É, mas isso está virando rotina. Eu preciso falar com ela muito sério, viu? Bom, só aguardar um pouquinho, classe. Deem uma olhadinha no livro de vocês da aula passada, tá bom? Enquanto isso, eu vou avaliando o desenho de vocês aqui da aula de artes, tudo bem? Tudo bem, professora. A Selena era tão boa aluna que ela trouxe tantos livros que conseguiu emprestar para quase a sala inteira, né? Olha só, todo mundo estudando graças a ela, que não esqueceu nenhum livro. Depois de uns 15 minutinhos da aula ter acontecido, já ter começado, a professora já ter falado com todo mundo, olha só quem chega na aula. Ei, Erika, Erika, Erika. Oi, Stacey, por que você demorou tanto para chegar? Ah, você sabe, né? Aquela rotina de sempre e tal, de jogar um videogamezinho de manhã e tudo mais, tudo mais. E aí, a professora perguntou de mim? Perguntou de mim? Ai, Stacey, claro que perguntou de você. Poxa, você tem que chegar a essa hora, por que você não se esfaça um pouquinho? Ah, falou então a Santinha, a Patricinha mais Santinha. Duvido que você foi a primeira a chegar hoje. Você sabe que eu não chego primeiro, né? Mas pelo menos eu não chego por último, igual você e nem atrasada, muito menos. Quem chegou primeiro hoje foi a Selena e a Joyce. Como sempre, né? As menininhas boazinhas chegando primeiro sempre. Ai, deixa eu ver escondidinho aqui, pra ver se a professora não me vê. Ô Dani, ô Dani, ô Dani, o que foi? O que foi? O que a professora passou pra fazer? Me passa aí, me passa aí, me passa aí pra fazer também. O que ela falou? Ai, Stacey, você chega atrasado na aula e depois fica perguntando tudo, viu? Você tem que dar um jeito nessa sua vida, viu? Tem que tentar se organizar mais. Ai, como se eu me importasse com isso. Na verdade, eu só tô perguntando pra não ficar muito pra trás aqui, pra professora não ficar berrando na minha orelha, viu? Mas, por favor, me fala aí o que ela falou. A professora já passou na mesa pra olhar o trabalho que ela pediu na aula passada. E agora a gente tá lendo o livro da aula passada que ela pediu. E sorte que a Selena trouxe livro pra todo mundo, senão a gente não ia estar conseguindo estudar também. Ai, a Selena, 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 Selena. Sempre a Selena, boazinha da classe, que ajuda todo mundo. Afinal de contas, que trabalho é esse que ela falou? Que trabalho é esse, Dani, que ela falou que eu não tô sabendo de nada? Como assim você não tá sabendo de nada? É o trabalho de artes, do desenho, você não lembra, poxa? Claro que não, senão eu tô direto te perguntando. Poxa, ai, você não tem jeito mesmo, viu, Stacy? Deixa eu continuar minha leitura, tá? Se vira aí com a professora. Ai, seu chato, nem pra me ajudar, viu? Ai, não quero saber de nada. Ei, classe, parece que eu tô vendo um cochicha por aí por trás, né? O que que tá acontecendo, hein? Posso saber, pessoal? Ah, olha só quem resolveu aparecer na aula. Atrasada de novo, não é mesmo? Stacey! Eita, será que a Stacey não vai responder a professora? Será que ela vai levar a advertência de novo, hein, Joyce? Ai, eu não sei não, viu, Selena? Não sei não, do jeito que ela tá aí, talvez ela seja até expulsa. Coitada, tomara que ela não seja expulsa. Eu acredito que ela merece mais uma oportunidade, né? Ai, Selena, você tem um coração muito bom, mas é que já foram tantas oportunidades que eu nem sei se ela vai ter mais uma. Stacey, 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 acorda agora! Stacey, pronta pra ação! Stacey, você tava dormindo na sala de aula? Oi, professora linda, tudo bem? Eu dormindo? Não, jamais. De onde você tirou isso, professora? Stacey, olha o respeito com a professora, viu? Você sabe que você já levou muitas advertências e mais uma pode pesar pra você. Aff, professora, claro que eu sei, o que você quer afinal? Como assim que eu quero afinal, Stacey? Stacey, você trouxe pelo menos o trabalho que eu te pedi? O Dani tava falando pra mim um tal de trabalho, mas eu esqueci, professora. Você pode me dar mais uma oportunidade? Me desculpa, Stacey, mas eu não sei se você merece mais uma oportunidade. A gente já te deu várias oportunidades, Stacey, você não consegue fazer nada pra melhorar. Eu não sei o que tem acontecido com você, você precisa conversar com alguém. Ai, professora, esse papo de novo, vê se me erra, credo. Professora, professora, professora. Oi, Selena, fala. Deixa eu ajudar ela. Eu tenho certeza que ela vai melhorar. Ai, Selena, você sabe que não é nada fácil e ela também nem quer ajuda. Quando uma pessoa não quer ajuda, é muito mais difícil de ajudar. Realmente, Selena, eu não preciso de ajuda de ninguém, tá? Eu sei muito bem viver sozinha. Como assim viver sozinha? Ninguém vive sozinha, Selena. Todo mundo precisa de alguém. Professora, deixa eu tentar ajudar ela, tudo bem? Tá bom, Selena, tá bom. Eu vou deixar você ajudar ela. Mas olha, Stacey, você só tem mais essa oportunidade e agradeço a Selena por querer te ajudar. Porque olha só, no seu lugar seria muito difícil conseguir alguém assim pra querer ajudar você, viu? E eu espero de coração que na próxima aula você chegue aqui mais cedo e também você chegue com o seu trabalho pronto. Você está entendendo? Ai, professora, confia, tá? Confia que vai dar tudo certo. Espero de coração que você melhore, porque você no fundo é uma boa garota. Você só precisa de direcionamento. Professora, eu vou me comprometer a ajudar ela, tá bom? Tudo bem, Selena, muito obrigada pela ajuda. Você sempre boazinha, né? Enfim, classe, já devolvi pra vocês a atividade que eu pedi pra vocês trazerem. Parabéns pra todos. Alguns precisam melhorar em alguns aspectos. Vocês precisam entender que quando eu peço pra vocês me trazerem um trabalho de uma cor, gente, tem que prestar atenção na aula, né? A Selena e a Joyce conseguiram lembrar que era na cor preta e branca. O restante da sala não lembrou, mas pelo menos não coloriu. Então tá tudo dentro, tá bom? Eu espero muito que vocês prestem atenção nas próximas aulas. E Stacey, por favor, Stacey, não esqueça. A última oportunidade, viu? A próxima aula eu quero você aqui com o trabalho em mãos, ok? E pontualidade, hein, mocinha? Credo, professora, eu tiro agora pra chamar minha atenção na frente de toda a aula, foi? Credo, isso não se faz não, viu? Me chama no canto pra falar. Stacey, você precisa de mais educação. Você precisa melhorar. Por isso que eu tenho que te dar essa dura, viu? Você tem potencial e você precisa melhorar. É por isso que eu faço essas coisas. Por hoje vocês já estão dispensados, tenha um bom final de tarde e até amanhã. Stacey, amanhã quero sua atividade na minha mesa. E ponto final. Eita, Joyce, agora a professora pegou pesadíssimo com a Stacey, você viu? É verdade, Selena, eu vi. Nossa senhora, tomara que você consiga, viu? Ajudar essa menina, porque eu não sei não, viu? Nem a professora consegue. Nossa senhora, viu? Você tem um coração muito grande, porque eu teria até medo de chegar perto dessa menina. É verdade, Joyce. Eu também tô um pouco nervosa por ter me comprometido, sabe? Mas eu acho que no fundo, ela precisa de alguém que dê um empurrãozinho pra ela. Que ajude ela a ir pra frente, sabe? Vou tentar fazer o meu melhor e vamos ver o que acontece. Sim, Selena, mas se ela for muito grossa com você, desiste, viu? Desiste e deixa pra lá isso. Ela tem que se cuidar sozinha. Ai, tá bom, Joyce, eu vou ver o que eu faço, tá bom? Tchau, até amanhã. Bom final de tarde pra você, amiga. Pra você também, amiga. É, 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 Stacy? Stacy? Oi, Stacy, você tá dormindo de novo? Lá, 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 não tô te ouvindo. Lá, 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 já pode ir saindo. Stacy, você sabe que eu não vou pra lugar nenhum. Ai, gente, coitada da Selena, né? Ela vai ter que ter muita paciência com a Stacy. Não sei por que ela se comprometeu tanto assim. Ai, eu também não, viu? A Stacy foi super grossa comigo hoje, perguntando as coisas da aula. E mesmo assim, mesmo respondendo, ela foi super ignorante. Ai, eu não sei não se a Selena vai ter paciência. Ai, tomara que ela tenha, viu? Porque, olha, a Stacy tá precisando muito de ajuda. Porque senão ela vai ser expulsa. Ai, é verdade, mas isso daí já é com ela, viu? Ela tá fazendo por onde? Stacy? Stacy? Você tá me ouvindo? Lá, 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 não tô te ouvindo. E você já pode ir indo. Você sabe que eu não vou pra lugar nenhum, né? Lá, 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 não tô te ouvindo. E você já pode ir indo. Stacy, acorda, eu não vou pra lugar nenhum. Vamos? Você precisa fazer atividade, eu vou te ajudar. Lá, 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 eu não quero ajuda de uma boa aluna. Para de ficar fazendo musiquinha idiota, Stacy. Acorda pra vida, acorda pra vida. Você precisa tomar um jeito na sua vida. Ai, sua chata. Por que você tá aqui ainda? Você não foi embora ainda? Eu já sei o que precisa acontecer. Eu tenho que ir embora e te deixar aqui. Não, 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 não. Espera, espera. Aff, até que enfim cheguei na minha casa. Até que enfim. Olha, ai, teve tantas, tantas coisas chatas hoje na aula que eu não consegui nem jogar meu videogame. Poxa. Ai, eu não posso deixar de perder esse jogo, viu? Ai, era pra eu ter jogado na hora da escola. Agora eu tô por último na fila da corrida. Ai, eu não acredito nisso, viu? Tudo culpa da Selena. A Selena é boa. Selena não sei o que. Aff, Selena pra cá, Selena pra lá. Aff, nem quero saber mais. Eu só sei que eu quero comer alguma coisa. Ai, eu vou comer uma pizza. Oxe, quem é? Não tô esperando visita na minha casa. Oi, sou eu, Stacey. Sou eu. Você não vai se livrar de mim. Eu tô aqui pra te ajudar, você entende? Você não vai mais fazer esse papel de pessoa má. Você precisa mudar de uma vez por todas e dar uma volta por cima na sua vida. Ai, Selena, o que você tá fazendo aqui na minha casa? Eu já falei pra você que eu não preciso de ajuda. E eu tô ótima do jeito que eu tô, tá bom? Ai, só porque às vezes eu acordo atrasada pra ir pra escola e às vezes eu esqueço dos trabalhos que as professoras pedem. Vocês já querem tomar conta da minha vida. Por que vocês não saem e me deixam em paz? Calma, 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 calma. Fica calma. Por favor, eu vou conversar. Eu tô vendo que você tá dando um jeito na sua vida. Eu tô vendo. Olha essa bagunça. Eu não acredito nisso. Eu vou te ajudar mesmo você não querendo. Você entende? Eu não entendo por que você tá fazendo isso por mim. Eu não entendo. Por que você não me deixa em paz de uma vez por todas? Eu não preciso de ajuda. Eu não preciso de ajuda de ninguém. Eu já falei pra você. Eu já falei pra todo mundo. Me deixem em paz. Eu quero viver sozinha. Eu quero viver as minhas coisas. Eu não preciso que ninguém fique na minha vida. Eu não preciso que ninguém fique se intrometendo nas minhas coisas. Eu já falei muitas vezes. Carambolas. Por que você não vai embora e pronto? Stacy? Stacy? Stacy, tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu vou te ajudar, tá bom? Eu vou te ajudar. É que nunca ninguém insistiu tanto pra me ajudar assim como você tá fazendo. Eu sempre fui essa pessoa que você tá vendo. Eu sempre fui uma pessoa má e eu sempre gostei de ser assim. Você entende? Eu não quero mudar porque era confortável pra mim. Eu não quero ser outra pessoa. Eu quero ser assim. Tá confortável. Eu gosto de ser assim. Eu sei que às vezes eu sou meio atrapalhada e esqueço das coisas. Mas eu quero ficar assim mesmo, tá bom? Não, Stacy. Não tá bom. Você precisa mudar e eu vou te ajudar, tudo bem? A partir de hoje eu vou estar sempre com você, tudo bem? Você não vai ser mais essa garota má. Essa casca durona vai cair e você vai ser uma pessoa boa a partir de hoje. Eu não sei por que você tá fazendo isso. De verdade, eu não entendo. Eu juro. Mas tudo bem. Eu vou deixar você me ajudar. Calma, calma, Stacy. A gente sabe que tudo é um passinho de tartaruga. Passinho de formiguinha que o pessoal fala, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir, tudo bem? Eu vou deixar você me ajudar. E eu quero ser uma pessoa boa a partir de hoje também. Então tá bom. Coloca um sorriso no rosto e bora. Mas você vai me ajudar porque eu quero ver o seu esforço também, tudo bem? Tá bom, tá bom, tá bom. Olha, Stacy. Eu vou pegar a vassoura e vou varrer. E você pode pegar essa caixa que tá aqui e organizar as suas coisas do jeito que você mais gosta de organizar, tudo bem? Tá bom. Tá bom, pode deixar comigo. Eu vou fazer isso sim, tudo bem? Pode confiar. Então vamos lá. Yeee! Olha só como nós fizemos tudo muito rápido. Olha só o seu quarto novo, Stacy. Tudo muito organizado. E aí, o que você achou? Nossa, Selena. Eu não tenho nem palavras pra falar pra você o quanto eu tô grata pela sua ajuda, viu? Eu acho que eu nunca teria caído na real. Eu acho que, às vezes, a gente é uma pessoa má, mas não porque a gente quer. Às vezes as situações colocam a gente dessa maneira, sabe? Às vezes a vida é meio dura com a gente e a gente acaba encarando de um jeito errado. E eu encarei a vida de um jeito errado. E eu te peço desculpa por todas as vezes que eu te ofendi. Ah, não se preocupa com isso, Stacy. O importante é que agora você caiu na real e você vai mudar seu comportamento. Isso vai ajudar você mesmo. Vai refletir mais luz pra você e você vai poder seguir mais em paz e mais feliz com você mesma e com tudo. Nossa, muito obrigada mesmo, Selena. Ah, mas não acabou por aí, não. Você não esqueceu que a gente tem que fazer também a lição de casa? Ah, lição de casa. Credo. Esqueci dessa parte. Ah, e a partir de hoje você precisa mudar seu pensamento. Sempre pense em coisas positivas e coisas legais. Por exemplo, assim. Se alguma coisa for muito difícil e você não quer fazer, simplesmente faça. Sabe? Bula o sistema do seu cérebro. Vai lá e faz. Ah, eu não gosto de arrumar a cama. Vai lá e arruma a cama sem pensar. Ah, coloca seu corpo pra se movimentar, Stacey. Para de preguiça e tenta fazer as coisas. E uma coisa que eu percebi também arrumando o seu quarto foi que você não se alimenta bem. Ah, então, né, hein? Inclusive, eu acho que tem um pedaço de pizza pra eu comer lá. Para com isso, Stacey. Isso só vai prejudicar você mesmo. Você é muito nova. E no futuro o seu corpo vai refletir tudo o que você tá comendo hoje. Pelo menos maneira. Não coma todos os dias, entende? Ai, tá bom, Selena. Muito obrigada por todas as dicas. É porque é tão difícil às vezes, sabe? Eu sei que é difícil, mas a partir de hoje eu tô aqui pra te ajudar. E eu te agradeço muito. O quê? Você me agradece? Pelo quê? Eu nunca te fiz nada de bom. Eu não tô entendendo nada. Eu te agradeço muito, Stacey, por você ter deixado eu te ajudar. Porque o primeiro passo pra ser ajudado é querer ajuda. E isso é muito importante. Então, a partir de hoje, aquela casca de aluna má vai sair de você e você vai se tornar uma nova pessoa. Ah, entendi. É verdade. Às vezes o orgulho acaba cegando a gente e não deixando a gente querer pedir ajuda, né? É verdade. E eu tô muito orgulhosa de você por ter se aberto comigo e por ter deixado eu te ajudar. Agora vamos fazer a lição. Onde você tem papel? Cadê o papel pra gente fazer a lição de arte? Ai, tá aqui. Eu vou pegar. Pera. Olha só, Stacey, o que a gente achou por aqui? Que absurdo! É um pacote de pizza. Será que tá gostoso ainda? Stacey, eu falei pra você. Tô brincando. Com certeza eu vou jogar no lixo. Ai, mas que dá uma dozinha dar, né, gente? Eu queria comer essa pizza, mas ela tá certa, viu? Eu comi pizza essa semana inteira. Aqui, Selena, olha só. Eu tenho esses papéis. Deixa eu pegar aqui pra você. Pronto. E você tem algum lápis que seja preto e branco? Você lembra que a professora falou que tinha que ser preto e branco e não colorido? Ai, então... Eu acho que eu me lembro de algo parecido. Stacey, por favor, presta mais atenção na aula. E a partir de amanhã também você vai de uniforme. Eu quero muito que você se dedique. Vai ser pro seu próprio bem. Ai, tá bom, Selena, tá bom, tá bom. Mas você vai ter que ter paciência comigo, porque ninguém muda de um dia pro outro. Mas é claro que não, né, Stacey? Ninguém muda de um dia pro outro. Por isso que a ajuda é sempre muito importante. E eu tô aqui pra te ajudar todos os dias pra te lembrar em ser uma pessoa melhor. Nossa, pelo visto, eu tô com muita sorte de você ter tanta paciência comigo. Muito obrigada, viu? De nada, imagina. E aí, tem outros lápis? Aqui só tem alguns coloridos, olha. Não pode ser esse. Ai, tem aqui em cima. Deixa eu pegar pra você. Pode ser esse? Faz aí seu desenho pra eu ver como é que vai ficar. Ai, tá bom. Ah, não. Esse daqui é azul. Ixi, será que eu... Será que eu não tenho? Ai, não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Meu Deus do céu, eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Ai, eu sou uma péssima pessoa. Ai, meu Deus do céu. A professora não vai me perdoar nunca. Ai, meu Deus. Eu falei pra você que eu sou uma péssima pessoa. E eu nunca vou conseguir ser uma pessoa melhor. Eu não acredito nisso. Eu não tenho nenhum lápis que a professora pediu. Ai, o que eu vou fazer agora, Selena? O que eu vou fazer agora? Eu tenho que comprar mais lápis. Eu não vou conseguir fazer nem o trabalho de escola. Eu sou uma péssima pessoa. Não, 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 não. Pode. Pode engolir no choro. Pode engolir no choro. Vamos fazer assim, ok? Você sempre demora pra entregar os trabalhos. Você sempre chega atrasada. Então, a partir de manhã, você vai chegar cedo. E a gente vai lá agora conversar com a professora. Vamos entregar o trabalho colorido mesmo. Não tem problema. O importante é que você se esforçou. E eu vou contar tudo o que aconteceu hoje. Ela vai te dar uma oportunidade, Stacey. Eu tenho certeza. Tudo bem? Você topa? Eu acho que a professora não vai me dar uma oportunidade. Ficou muito claro que ela pediu pra ser preto e branco. E eu não faço nada direito, Selena. Eu não faço nada direito. Ela não vai aceitar. Ela vai me expulsar da escola. Eu não quero ser mais expulsa. Eu quero muito ter outra oportunidade. Stacey, você tá esquecendo de uma coisa. O que? Poxa. O que que eu tô esquecendo? Ah, do lápis, com certeza. Eu esqueci do lápis. O lápis da cor certa. Ai, com certeza foi o lápis que eu esqueci. Não, Stacey. Você tá esquecendo que os outros alunos também entregaram colorido e ela aceitou. Porque pelo menos as pessoas levaram o trabalho. A intenção é que vale. Eu tenho certeza que ela vai aceitar. Vai, engole o choro e vamos lá conversar com ela. Ai, tá bom. Espero que você esteja certa. Porque quando é comigo é tudo tão difícil. Não, não, não. Não é nada difícil. Você que coloca essa palavra na sua cabeça. Vamos expulsá-la a partir de hoje. Tudo bem? Ai. Tudo bem. Tudo bem. Vou pegar esse aqui. O azul, então. Porque o vermelho me lembra muito as minhas notas vermelhas. Eu não quero lembrar das notas vermelhas. Eu vou pegar o azul. Tudo bem? Tudo bem. Isso. Gostei de ver. Um sorriso no seu rosto. Quero você mais confiante a partir de hoje. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Vamos lá, então. Foco, força e fé. Vamos lá que vai dar tudo certo. Gostei da frase de efeito. Alguns momentos depois. Vem, Stacy. Vem, Stacy. Vem. Você acha uma boa ideia? Não tá nem tendo aula. A professora já deve estar indo embora. Claro que eu acho uma boa ideia. Você vai ver como vai ser. Tá bom. Meninas, o que vocês fazem aqui essa hora? Professora, nós temos uma coisa pra falar pra você. Na verdade, a Stacy tem uma coisa pra falar pra você. Stacy, o que você veio falar pra mim? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Meninas, tá tudo bem? Não, professora. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Stacy, pode vir falar com a professora? Professora, eu trouxe o meu trabalho. Você pode, por favor, aceitar? O quê? Você trouxe o seu trabalho hoje? Nossa, Stacy. Eu pedi pra você trazer amanhã. Ou se não, você poderia até ser expulsa da escola pela diretora. Como você conseguiu trazer trabalho hoje? Foi tudo graças a Selena, professora. A Selena me ajudou muito. E não foi só no trabalho da escola. Eu não gosto nem de falar, professora, porque senão eu vou começar a ficar emocionada. E eu não quero chorar na frente da senhora, sabe? Mas eu tô muito grata pela Selena ter me ajudado. Ela insistiu tanto pra me ajudar que eu acabei aceitando a ajuda dela. E eu realmente precisava de ajuda. Só que eu não tava percebendo isso. Porque eu não tava enxergando, sabe? Sim, Stacy, eu sei. Por isso que eu estava sempre insistindo em falar com você e tudo mais. E sempre te dando alguma oportunidade. Conversando muito com a diretora pra que você não seja expulsa. Eu tô muito feliz que você encontrou alguém que possa te ajudar, né? Selena, você tá sendo um anjo, viu, Selena? Muito obrigada por estar ajudando a Stacy. De nada, professora. Eu falei pra você que eu ia ajudar ela. E a partir de hoje, eu vou sempre estar de olho em você, viu, Stacy? Não tenho nem palavras pra te agradecer, viu, Selena? Professora, você pode aceitar meu trabalho. Só que, professora, eu não tinha a caneta certa que você tinha me pedido. Então eu fiz a azul. Pode ser, professora? Calma, Stacy, você tá muito emotiva. Nossa, calma, calma. O que aconteceu? Professora, é que nós tivemos umas conversas muito profundas hoje, sabe? Acho que a gente tava precisando conversar. E aí ela ficou um pouco emotiva, mas... Daqui a pouquinho ela vai ser advertida, como sempre você vai ver. É que hoje foi muito difícil pra ela. E eu tô aqui pra ajudar. Nossa, Stacy, eu tô muito feliz com a sua mudança, viu? E eu espero muito que você melhore todos os dias. A gente sabe que toda mudança precisa de um cuidado diário pra cada dia ficar melhor, tá bom? Eu espero muito que você continue assim e não desista nunca de ser uma pessoa melhor cada dia. E eu tô aqui pra isso, professora. Eu já falei pra ela. Eu sou uma pessoa muito insistente, viu? E eu vou ajudar ela com certeza. Eu não tenho nem palavras pra expressar a minha gratidão. Professora, qual nota você vai dar pro meu desenho? É, considerando os fatos, né, Stacy? Que você fez na cor azul e não na preta e branco que eu tinha pedido pra vocês. É, a sua nota vai ser... Minha. Nossa Senhora da Aparecida. Vai ser outro vermelho. Eu não tô suportando mais tanto vermelho na minha vida. Eu acho que você expulsa a Selena. Calma, Stacy. Pelo amor de Deus, calma. Cadê aquela menina confiante que chegou aqui desafiando todo mundo de manhã? Para com isso. Engole o choro e aceita a sua nota. Calma. Stacy, eu vou te dar nota 8. Porque afinal de contas você não pintou. Lembra que eu falei na aula que o importante era pelo menos não pintar? Por mais que as pessoas não conseguissem fazer preto e branco. Você não pintou. Então eu queria uma arte que não fosse tão colorida. Parabéns, sua nota é 8. Meu Deus, é a maior nota que eu já tirei na minha vida. Professora, eu tô muito feliz. Eu tô com uma sensação tão diferente dentro de mim. Uma sensação muito gostosa. Eu não consigo explicar. Isso sabe o que que é? É missão cumprida. Dever cumprido. É uma sensação que a gente tem quando a gente realiza algo bom na nossa vida. E eu espero que todos os dias você possa sentir essa sensação. Essa sensação de felicidade e de fazer o que é certo. Ei, você conseguiu, Stacy. Você conseguiu. Selena, obrigada por tudo. Eu não seria nada sem você. Você seria sim. Mas eu tenho certeza que você tava precisando desse empurrãozinho. E eu vou estar sempre aqui pra te ajudar. Obrigada. Ai, a gente podia comemorar o dia de hoje, né? Meu quarto tá arrumado. Tá tudo organizado. A partir de hoje eu tenho um novo pensamento. Vamos comer uma pizza. Stacy. Eu tô brincando. Tchau, tchau.